Olha isso, quase ia dando ruim dessa vez para o Bartolomeu, quase a casa dele ia caindo. Vou mudar o preço desse produto que tá muito barato, rapá, R$4,99, quanto é que eu tô ganhando de juros? R$2,00, olha, rapá, não tem condição uma coisa dessa, rapá, desse jeito eu não consigo sobreviver e o meu supermercado vai falecer, rapá. Vou botar R$6,00, é, R$3,00 de juros, é, senão não vai dar de alimentar o meu peixe, rapá, só o meu peixe come 4kg de ração por hora, é. Pronto, abri, agora só esperar os clientes chegarem, rapá, mas eu tô ansioso, rapá, meu segundo dia de trabalho, rapá, ó cliente, olha. Opa! Olha a promoção, pode entrar que a promoção aqui tá bombando, rapaz, ei! Eu não quero! Rapaz do céu, por que ninguém tá entrando no meu supermercado, rapaz? É a mão de vaca, vai, porra, isso, rapaz. Rapaz do céu, eu tô achando que esses dois aí são detetives, rapaz, ou então são investigador, é. Será? Não sei, hã? Rapaz, vocês tão achando que eu não sei o que é que vocês tão fazendo aqui? Eu já sei de tudo, vocês não vieram comprar não, rapaz. Peraí, peraí que eu já voltei um deniprosa com vocês doze, eu vou logo fechar aqui rapidinho com o negócio pra pegar fogo. O maluco é bravo. Bora, vão abrindo a boca logo, rapaz, não perca tempo não, não perca tempo não. Vocês são detetive ou vocês são investigador? Investigador. Nossa, meu Deus do céu. Rapaz do céu, vocês são investigador mesmo? Rapaz, se for dar uma olhadinha pro lado, por favor. Ai, eu só tava brincando com vocês, rapaz. Parei, parei, ponto, já parei. Eu vou falar a verdade, é, eu vou falar a verdade, eu não vou guardar nenhum segredo, porque quem guarda segredo e quem guarda as coisas é baú. E o batomel não é baú, não. Eu vou falar a verdade, quem foi que pegou aquelas galinhas, aqueles patos, aqueles pintinhos e aqueles porcos lá da fazenda, é. Quem foi? Foi o Chiquinho, rapaz. Eu já falei pra ele, Chiquinho, pelo amor que Deus, não pega esses porcos, rapaz. Não pega essas galinhas, não pega esses pintinhos e não pega esses patos. Ele foi lá, pegou fora tudo e levou pra casa dele e comeu tudinho, rapaz. Eu sou inocente, eu sou inocente, eu provo aqui de pé junto que eu sou inocente, é. Aham, sei. Olha, mas não vai falar pra ele que eu falei nada pra vocês, tá bom? Ó, não se preocupe, não precisa pagar nada, é. Pode ir embora que vai ser tudo de graça, é. Até a próxima. Ufa, essa foi por pouco, rapaz. É. Rapaz, o que que a mulher tá fazendo ali? Rapaz, não sei. Acho que esse aqui é o marido dela, é. Eu acho que eles brigaram porque a tadinha tá ali no canto, rapaz, abandonada. Se ele não tivesse aqui, eu ia lá, é. Esse bicho é legadão, né, mano? Rapaz, eu não tô gostando dessa movimentação. Eles tão agindo de uma forma muito estranha. Eu tô achando que isso aqui é uma gangue. É uma gangue, rapaz, olha. Ó, tudo igual, rapaz, olha. Ei, ei. Corre, Beto Mel. Ei, socorro, rapaz, socorro. Eu tô achando que esse quer vir roubar eu, rapaz. Esse quer roubar eu, rapaz, olha. Olha, ó, viu? Ele veio pra cima, deu, rapaz, viu? Ah, se não, ele quer pegar eu. Ele quer pegar eu, rapaz. Qual é o número da polícia? Qual é o número da polícia, rapaz? Vou ligar pra polícia. Olha, eu vou logo avisar que eu tô com a cospifogo de alto calibre na cintura, rapaz, olha. É, Batumé, vem aqui, Batumé. Pois não. Eita, Batumé, não chega muito perto de eu, não, Batumé. Ah, rapaz, o que... Eita, bicho feio do job.